Nesse vídeo você vai entender como funciona a mente de um viciado em pornografia e como sair dessa vida e voltar ao mundo real. Se você tem problemas com pornografia, fique até o final desse vídeo pra você entender essa parada de uma vez por todas. Olá pessoas, meu nome é Thiago Locke e nesse canal a gente fala sobre comportamento e psicologia e especificamente também sobre o vício em pornografia. Se você curte esses assuntos, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal pra mostrar pro YouTube que esse conteúdo é relevante pra ti. Brother, é o seguinte, imagine que esse campo aqui seja o teu cérebro e esse campo é uma plantação com mata até a altura do olho. Então você já deve ter visto aqueles filmes lá que o cara passa no meio da plantação ele tem que esticar as mãos assim pra tirar a mata no meio ou ele tem que pegar o facão e pá, 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 tirando a mata da frente pra se criar um caminho aí pra ele. Então imagine que esse aqui é o teu cérebro, né? Uma plantação, você tenha 14 anos, você seja um garoto aí de 14 anos que tá com o cérebro zerado, tá? Tá tudo ok com você, você não tem vícios e você tá começando a sua personalidade, tá formando a sua personalidade e tá tendo as suas primeiras experiências da vida, tá tendo contato aí com várias coisas. E aí vamos supor que em determinado dia, em determinado contexto, por algum motivo, você se depara pela primeira vez na vida com algum material pornográfico. Já avisei que vai dar merda isso. Olha só, pensa comigo, vamos raciocinar junto. Toda a ação, absolutamente toda a ação que a gente faz na vida é como se, metaforicamente, a gente estivesse formando um caminho no nosso cérebro. Então, cara, naquele momento que você viu um vídeo pornô, é como se, pegando o facão de novo aqui, você estivesse, ó, criando um caminho no seu cérebro. Vamos aqui criar um caminho no cérebro, tá? Esse caminho você criou lá no cérebro, enquanto você assistiu o pornozão, e aí você foi até o final, se masturbou lá, chegou no finalmente e você atingiu, então, o prazer. Aí, beleza, você fez isso uma vez e ficou por assim mesmo. Vamos supor agora que esse garoto, né, que no caso é você, né, a gente tá brincando aqui, por algum motivo, esse garoto insistiu nesse comportamento nos outros dias. Então, ele criou esse caminho aqui, ele passou por esse caminho aqui mais uma vez. E ele foi insistindo. Toda semana começou a ver, até que a frequência começou a aumentar. Então, essa trilha aqui, que antes era pequenininha, começou a aumentar. Então, esse caminho aqui começou a ficar mais definido no cérebro dele. Cadê o facão? Então, ó, lembra, ele pegou o facão e foi engrossando esse caminho aqui. Ele foi, essa trilha aqui foi ficando mais larga, foi ficando mais definida no cérebro dele. Qual que é a questão aqui que a gente tá querendo chegar? Quanto mais você usa determinado caminho no teu cérebro, tá? Porque quando você faz determinada ação, lembra do que a gente tá falando. Quando a gente faz determinada ação, é como se, metaforicamente, a gente estivesse criando aqui um caminho no nosso cérebro. E quanto mais a gente usa esse caminho, quanto mais a gente passa por esse caminho, mais a gente valida esse caminho. Ou seja, quanto mais você usa esse caminho, você tá falando pro teu cérebro que esse caminho é bom, é prazeroso, ele funciona pra você, faz bem pra você. Chega num ponto, cara, chega num ponto que você, você tá usando tanto esse caminho, tanto, que ele não é mais uma trilha. Ele não é mais uma trilha. Ele é uma estrada. É como se você tivesse asfaltado esse caminho no teu cérebro, colocado faixa de sinalização, placa de sinalização, tudo bonitinho. Imagina uma estrada aí, bem feita, que é cara pra caramba, tipo abandeirante. Você fez uma abandeirante aqui, meu. Ou seja, você criou no teu cérebro um caminho perfeito em direção ao prazer. Olha, o que acontece agora? Qual que é o perigo aqui de tudo isso? Sabe qual que é o perigo? Sabe qual que é o perigo? O perigo é o seguinte, quando você estiver estressado, quando você estiver numa bad, quando você estiver um dia ruim, como acontece com todo mundo, o que que o teu cérebro vai lembrar pra você? Me fala, pensa comigo, você tá mal. E qual que é a função do nosso cérebro? Buscar o prazer. E o que que ele vai te lembrar nesse momento, quando você estiver na bad, estressado, com um dia ruim? Ele vai lembrar pra você que você tem um caminho perfeito pra te deixar muito melhor. Que é esse caminho aqui. Que você não precisa fazer esforço nenhum pra criar, porque ele já tá criado, ele já tá feito, já tá asfaltado, tá bonitinho, tem sinalização tudo, não tem nenhuma barreira, não tem nenhum pedágio lá, é um caminho direto, pro prazer, pra te deixar melhor. Isso aqui que a gente tá falando, metaforicamente, obviamente, é como se forma um hábito no nosso cérebro. Hábito bom ou hábito ruim. Então, imagine, tá? Vamos pensar aí num esportista. Um esportista, praticante de natação, vai. O cara que é nadador profissional, ele criou esse caminho aqui, de natação, diversas vezes ao longo da vida dele. Diversas vezes ele treina, ele nada lá, e isso proporciona pra ele algum tipo de prazer, é claro. Tá? A gente tem que lembrar que existem prazeres bons, existem prazeres ruins. Geralmente, os prazeres ruins são aqueles prazeres instantâneos, aqueles prazeres rápidos. Eu expliquei isso num outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card, mas assista esse vídeo depois, que terminar esse. Esse vídeo aqui é muito importante. Mas, basicamente, é o seguinte, existem dois tipos de prazeres. Prazeres de curto prazo, que geralmente são ruins, que são vícios. Então, beber em excesso, comer comida gordurosa, pornografia, masturbação, cigarro, drogas, tudo isso aqui são prazeres rápidos e instantâneos. Que são prazeres ruins, prejudiciais. Em contrapartida, você tem prazeres que são saudáveis, que são de longo prazo. Que geralmente eles demoram mais, demandam mais energia e esforço. Por exemplo, você ler um livro. Isso vai te gerar algum tipo de prazer. Às vezes você termina um livro, você vai ter um puto insight pra sua vida. Mas, ler um livro, é um trabalho. A mesma coisa aprender o instrumento, a mesma coisa aprender o esporte, a mesma coisa você desenvolver uma carreira, desenvolver relacionamento, tudo isso são coisas que as pessoas querem, que as pessoas buscam e são prazeres de longo prazo. Então, basicamente, essa é a diferença aí de prazeres rápidos, como a pornografia, e prazeres de longo prazo. Como, por exemplo, você praticar um esporte. Então, um nadador, ele passou por tantas vezes aqui esse caminho, que já está muito fixo no cérebro dele. A gente não precisa nem falar de nadador profissional, vamos falar de uma pessoa que simplesmente pratica natação. Entendeu? A natação, o esporte pra ele é uma fonte de prazer, é bom pra ele. E isso já está validado no cérebro. Agora, o ponto é, vamos focar aqui no que a gente está falando, o garoto de 14 anos que desenvolveu vício em pornografia. Existe aquela história, Ah, você tem que substituir hábitos ruins por hábitos bons. Sim, você tem que fazer isso. Mas, qual que é o problema? Quando o teu cérebro, quando o teu cérebro ele tem um caminho tão bem definido para o prazer, fica cada vez mais difícil ele criar outros caminhos para prazeres de longo prazo. Então, uma vez que ele tem um caminho aqui tão bem definido para o prazer, ele criar outros caminhos aqui do nada fica difícil. É difícil, é um desafio, não é impossível, não é isso que eu quero dizer, mas fica cada vez mais difícil. Então, pensa nesse pessoal aí que está na Cracolândia. Pergunta aí para eles se eles gostam da vida que tem. Ninguém vai falar que gosta. Eles estão presos, estão presos num vício. Então, trilhar e descobrir outros caminhos saudáveis de prazer, fica difícil. quando o teu cérebro já conhece uma forma extremamente fácil e rápida para o prazer. É claro que existem proporções. Eu citei aqui o exemplo da Cracolândia, mas realmente é um vício bem forte, bem específico. Droga sintética é um negócio bem mais pesado, mas existem os vícios comportamentais. Então, pessoas que precisam, sem ter necessidade de comer doce todo dia, por exemplo, isso aí pode ser um problema. Pornografia, masturbação, tudo isso aí. Aliás, comenta aqui embaixo se você está lutando contra algum hábito ruim, seja pornografia ou seja qualquer outro. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo também as dificuldades que você tem em se livrar desse vício, seus desafios, enfim, comenta aí. Mas agora a gente precisa pensar, o que a gente vai fazer então diante dessa situação? Porra, eu estou aqui totalmente hipnotizado por um caminho e é difícil ir para outros caminhos. O que eu tenho que fazer? Vamos focalizar aqui no exemplo da pornografia, do vício em pornografia. O que você tem que fazer é óbvio, é absolutamente óbvio, mas é isso aí mesmo. Você tem que parar de ver pornografia. Isso quer dizer que você tem que cessar com qualquer estímulo, qualquer estímulo que não seja uma pessoa real. Então, isso significa que você tem que parar com pornografia e com masturbação. Ou qualquer tipo de estímulo, cara, desde foto de mulher fitness aí no Instagram até dancia de TikTok e toda essa putaria, cara. Você tem que parar com qualquer tipo de estímulo artificial. Ou seja, você tem que parar, cara, você tem que parar de usar esse caminho. Parar, cessar, totalmente cessar. E o que vai acontecer, cara? Quando você parar de usar esse caminho, vai ser muito difícil, você vai ter um monte de dificuldade, vai sentir abstinência, cara. Mas, enfim, não é impossível. Você para com esse caminho. Quando você parar de usar esse caminho, o que vai acontecer com essa estrada que estava asfaltada? Ela vai voltar a crescer mato nela. Então, com o tempo, à medida que você for ficando uma, duas, três, quatro semanas sem pornografia, um mês, dois, três meses, essa estrada aqui, vai virar uma estrada abandonada, vai criar mato no meio dela, tudo, vai virar uma estrada, pensa aí numa estrada abandonada, cara, que você viu em algum filme aí, ou na vida real. Ao mesmo tempo que você abandona essa estrada, você tem que se esforçar, caramba, deu uma pancada aqui, você tem que se esforçar para criar na tua vida outros caminhos, outros caminhos de prazer, prazeres saudáveis, tá? A gente já citou aqui o que é prazer saudável, prazeres saudáveis. Aí o que acontece, cara, qual que é a mágica aqui da parada? À medida que você busca na sua vida prazeres saudáveis, com o tempo, vai ficar bem mais fácil de você recusar esse caminho aqui, recusar de usar essa estrada. Essa estrada, ela vai ficar meio que abandonada. Você quase que esquece ela. Então, você vai usar o teu cérebro se você fizer isso, você vai usar o teu cérebro pra coisas que realmente são importantes e não vícios. Bom, você já deve ter ouvido falar dos malefícios da pornografia da internet pra sua vida, tá? Isso pode envolver desde disfunção erétil, que é puxar na hora do sexo. Até outros problemas pra vida mesmo, como falta de motivação pro trabalho, falta de motivação pros estudos, falta de atração por mulheres reais. Enfim, existem diversos malefícios. Eu vou deixar um artigo aqui na descrição detalhando mais essa parte de malefícios da internet. Você quer entender se você tá sofrendo esses malefícios? Então, dá um check aí nesse artigo. A pornografia pode... Ela pode não. Se você tem problemas com ela, cara, é questão de tempo pra ela acabar com a tua vida em todos os sentidos, em todas as suas áreas, cara. Ela vai prejudicar você em todas as áreas. Não só no seu relacionamento, não só na sua performance sexual, ela pode atingir tudo, tá? O seu foco no trabalho, o seu foco nos estudos, a sua motivação, a sua energia, a sua energia pra ir pra academia, a falta de vontade, por exemplo, em você melhorar os seus hábitos, ela vai prejudicar você em todas as suas áreas. Ela tem muito esse potencial. Então, não brinque com isso, cara. Não é brincadeira. Eu tô sendo bem sereno aqui com você. Bem claro também. Bem sereno, bem claro. Eu tô falando isso aqui do fundo da minha alma. Pornografia não é o que dizem por aí. Não é esse negócio de é uma forma de você entender a sua sexualidade, é uma forma de você entender sobre o corpo humano. Porra nenhuma. Quem te falou isso aí não entende porra nenhuma do que acontece no nosso cérebro. Pornografia vai foder literalmente com a sua vida. Então é isso aí, cara. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva nesse canal. Se você acha que esse vídeo vai ajudar outra pessoa, compartilhe esse vídeo pra essa pessoa, tá? Ative as notificações também pra ficar ligado pros próximos conteúdos. Um grande abraço e se cuida, brother!